E aí galera, beleza? Vocês viram que no último vídeo a gente terminou lá a parte interna do Germano Atro, né? E retomamos aqui os trabalhos nas duas portas. E é isso aí. Se você tem esses serviços aí pra fazer no teu Fusca, mano, Paulo Gato, manda bala, faz aí. É isso aí, você vai se divertir. Vai dar umas dor de cabeça, né meu? Mas você vai se divertir. Vamos à obra. Outro probleminha detectado na porta e na realidade nas duas. Elas têm ao mesmo tempo. Quando dá problema numa, provavelmente dê na outra também. Isso aqui, ó. A calhinha aqui da borracha tá podre. Entendeu? Então isso aqui não tem jeito. Tem que substituir isso aqui. O resto da porta parece que tá íntegra. Então é isso aí. Acompanhe o vídeo aí, que aí você vai saber onde você pode achar problemas aí no seu carro também. E aí, não dá pra montar assim, né? Então a gente corrige, fazer o negócio direitinho. Beleza? Agora é só ajustar a peça. Ajustar a peça aqui direitinho. Então, tá. Recondicionado. Ó, isso aqui eu quero jogar fora. Deixa eu mostrar pra galera aí. Só pra vocês terem ideia aí, ó. Isso aqui, isso aqui é tudo que saiu das portas. Por enquanto. Tá. Aí. E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, quero dar um toque aí pra vocês. É, eu comprei, mas eu não conhecia. Vocês já conheciam o disco Scott Bright? Meu, achei bom pra caramba. Aqui ó, é um disquinho assim. Ele é menos abrasivo do que o flap. Ele é tipo aquele strip. É um disco menos abrasivo também do que o flap, agride menos a chapa do carro. E esse daqui eu achei ele com preço melhor do que o strip. Bom, se vocês quiserem experimentar, eu não tô ganhando nada pra falar isso, mas acho que vale a pena, hein? Beleza? Depois, se vocês usarem, deixa o comentário. Se você for meter a mão na massa, obviamente você vai ter que ter uma máquina de soldo, né? A que a gente tem é uma mig, mig com gás. Comprei ela até pra fazer o BF. Sem ela, esquece, não ia dar pra fazer. E é isso aí, um jogo bom aí de alicates de pressão. Até dois aqui são mais novos, eu comprei recentemente. E isso vai te ajudar bastante aí, trabalhar com a parte do chapa. Beleza? É isso aí. Alicate de cortes de chapa. Retalhos, eu não jogo fora ou vou guardando, porque isso você acaba usando. Esmerilhadeiras. Eu deixo uma sempre com o disco de corte e a outra eu troco. Pro flap, pro Scott Bright, mesmo disco de esmerilhar mesmo, que é um disco mais grosso, né? Então é isso aí. Uma tá sempre com o corte. Facilita, né? Agiliza. Mais nada que você possa fazer com uma só. Simplesmente você vai ter que trocar mais vezes. O resultado é o mesmo, né? Então é isso aí. Fica a dica aí. Fica a dica aí. Fica a dica aí. Fica a dica aí. Tchau. 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 Falta cortar aqui por baixo. Aí aqui, aí já sai toda ela. Vamos. Vou cortar aqui ó. Tá soldado, a folha tá soldada na dobradiça. Está soldada na dobradiça. E não é, a folha não é soldada na dobradiça. Esse aqui é serviço, serviço bacana, que fizeram aí, serviço joias, rodaram a folha na dobradiça. Vou tirar essa pontinha. Isso aqui precisa depois para uma sucata. Vou tirar essa pontinha. Vou tirar essa pontinha. Olha aqui. Em algum momento foi feito um reparo aqui, só que soldou chapa sobre o podre. É o aspirador aí, filhão? Já vou dar uma varrida. Vamos lá. 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 E pode até aprender alguma coisa, né? Valeu. Vamos lá. 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 Vamos lá.